Sindicalistas relembraram nesta segunda-feira, com dois atos simbólicos, os 53 anos da chegada do navio prisão Raul Soares ao Porto de Santos. A data começou a ser relembrada logo cedo, quando o Sintraporte, através de sua associação de aposentados à Apocintra, homenageou os portuários presos naquele cárcere flutuante, reunindo associados e familiares dos presos em um café da manhã alusivo ao evento. Durante os discursos, não faltaram também críticas ao momento atual do país e houve uma convocação para greve geral marcada para a próxima sexta-feira pelas centrais sindicais contra as reformas trabalhista e previdenciária. Foram homenageados os associados presos no navio Raul Soares, Adhemar dos Santos e Argeu Anacleto, e também o médico Thomas Mack, que se exilou em Nova Iorque e não pôde comparecer ao evento, mas enviou uma mensagem aos portuários. Atos simbólicos foram realizados durante a manhã e a tarde. Após a reunião, os sindicalistas e convidados foram ao Puntilhão de Acesso, à Estação das Barcas, na travessia para Vicente de Carvalho, de onde se vê a Ilha Barnabé, local onde o navio ficou atracado, e lá realizaram o primeiro ato simbólico do dia, para relembrar a data. Também no final da tarde, outro evento, Raul Soares Nunca Mais, ocorreu no mesmo local, sendo promovido pelo Comitê Popular de Santos, Memória, Verdade e Justiça. Amém.